Eu quero viver como novo Que faz meu coração Faz o coração, faz o amor de Deus Fazendo todo medo, fazendo todo Que me aparecer, fazendo sobre mim Como manter o coração Eu quero viver como novo Diga, eu quero viver como novo Eu quero viver como novo Que faz meu coração Faz o coração, faz o amor de Deus Fazendo todo medo, fazendo todo Que me aparecer, fazendo sobre mim Como manter o coração Faz o coração, faz o amor de Deus Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo Vem Filha 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 Seu Espírito desce como fogo Incendeia As mãos levantando a gente é santo Seu Espírito desce como fogo Seu Espírito desce como fogo Incendeia Levanta suas mãos ao redilhar Incendeia 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 Incendeia